Obrigada, Sra. Vice-Presidente, Sra. Ministra, Srs. Secretários do Estado. Esta é a última audição regimental desta sessão legislativa, mas no fim é bom recordar o princípio. Numa sessão legislativa atípica, em que vivemos tempos extraordinários, nunca antes vistos quer na nossa história, quer na nossa história parlamentar. Nestes momentos, contamos com um Ministério forte, com capacidade de responder de forma imediata, ouvindo os anseios do setor, que nunca é demais recordar, foi dos mais afetados pelos impactos da pandemia. Este é o tempo e o momento em que olhamos para trás e podemos dizer que nunca como hoje a cultura foi parte integrante de um conjunto de respostas transversais que o Governo soube dar, valorizando a democracia e todos os partidos. Chegados aqui, convém recordar que não há memória de um ano em que tenha sido aprovado um reforço orçamental para a cultura de 70 milhões de euros. Tal representa para este grupo parlamentar um compromisso sério com a necessidade de reforço financeiro para a área da cultura, como bem a Sra. Ministra tem vindo a referir e a agir. Mas não o fazemos com palavras, fazemos com políticas concretas, através do aumento progressivo do apoio ao investimento público na cultura, que tem vindo a ser garantido em continuidade e crescendo ao longo do final da anterior legislatura e início desta. Por isso destacamos que o Orçamento de Estado deste ano cresceu entre 10 a 12% relativamente ao ano anterior e com um reforço de cerca de 70 milhões de euros, que é um sinal muito claro de que este é o tempo em que podemos afirmar, parafraseando a Sra. Ministra, que este é um reforço inédito em resposta a uma situação inédita. Mas o que queremos relevar é a ambição patente além da emergência. Sra. Ministra, consolidamos essa resposta com as medidas previstas no PES, nomeadamente através da programação cultural em rede, mas também na linha de apoio a equipamentos culturais independentes ou a criação de uma linha de apoio social aos artistas, autores, técnicos e outros profissionais das artes. Mas permitam-me também destacar o passo evolutivo que finalmente demos ao criar o grupo de trabalho entre o Ministério da Cultura, do Trabalho e das Finanças para o estudo das condições laborais e carreiras contributivas para artistas, autores e técnicos de espetáculos. Este é o Ministério da Cultura que queremos ter a trabalhar com ambição. Prova disso mesmo é que entramos hoje numa nova fase e que resulta muito o trabalho assertivo e da dimensão política que este Ministério conseguiu ter e afirmar no seio do Governo. E isso, Sra. Ministra, deve-se ao seu empenho nessa missão. Conhecemos hoje o Plano de Recuperação Económica. Sra. Ministra já falou genericamente nele. E deixo-me que lhe diga que para nós, grupo parlamentar, é claro que a visão do Governo neste momento, que citou e friso, é integrada e passa pela definição de programas abrangentes com foco nas novas gerações e nos talentos emergentes. E neste campo reforçamos a opção que tem sido uma marca desta governação. Pela descentralização das atividades e promovendo novas áreas, como a dos projetos artísticos que acompanham o desenvolvimento da rede de infraestruturas e equipamentos públicos do país, como aliás, referi no início desta intervenção, quando quis recordar de onde vimos e onde estamos a chegar. Queremos também salientar a ambição deste Ministério a avançar para programas que contemplam áreas que operam no cruzamento das indústrias criativas com a transição digital, o uso sofisticado e integrado do design, a exploração das potencialidades da impressão tridimensional, a reativação inovadora do artesanato e dos materiais tradicionais combinados com as preocupações ecológicas, a redinamização do património cultural do país e a sua transformação em centros de incubação de artes e indústrias criativas. Senhora Ministra, é no futuro que temos de nos concentrar. Com isto não queremos dizer que desvalorizamos algumas preocupações frequentes que nestas audições a nossa oposição nos costuma apresentar. Mas que entendemos que um Ministério que trabalha coordenadamente em todas as áreas da sua governação e em todo o país é um Ministério consciente da missão que tem neste governo e neste país e que não paralisou ou ficou suspenso, aliando o que já vem sendo tradicional e por nós conhecido nas medidas que aprovamos desde a apresentação do programa de governo e que eu já falei aqui hoje, mas que se cruzam com a tal súmula que devemos fazer nesta audição e que refiro a título de exemplo como a territorialização da cultura, a rede de cine-teatros, a valorização do património cultural ou a aposta definitiva e séria no digital. O que demonstra ao contrário do que muitas vezes é dito, que na cultura ninguém pode ficar para trás. Nesse sentido, Senhora Ministra, e de acordo com os resultados das negociações europeias, a par da apresentação do plano e desta abertura que nos fez aqui e porque sabemos que o Orçamento Global para a Recuperação conta e que este plano nos dá a ambição que há muito desejávamos e que vem como resultado do trabalho tem vindo a ser feito, a minha questão é muito abrangente e foca-se no futuro, âmbito temporal e prioridades para iniciar no terreno estas medidas. Obrigada.